Vamos falar da grande conquista, porque quando fala da grande conquista... Tá pegando fogo! Olha, e quando fala da grande conquista, é cada bomba! De novo? Ô cara, tá me ajudando. Não, porque não tem condição, cara. Eu já falo... Desculpa, já é a segunda vez que eu chamo a bomba, a bomba não vem. Olha de novo. Tem delay nenhum não, que a gente tá no estúdio. Não vem... Não vem defender ele não, viu Brás? Brás tá dizendo que tá no link, não tem nada de link. Olha, vem a bomba! Sei não, viu bicho. Agora vamos falar da grande conquista. E ó, após a prova da virada que definiu Ricardo na zona de risco, o clima esquentou entre os confinados. Um apontava os erros do outro, apontava a falsidade, e foi desentendimento e desabafo rolando solto. Vamos conferir? Eita nóis! E chegou a hora de definir a zona de risco. Primeiro, um dos participantes foi liberado aí, dessa tensão, né, numa berlinda de aliados. E aí, Giulia, Vick ou Ricardo? Quem se salvou primeiro? Rodou? Eita nóis! Com Giulia salva, a zona de risco ficou entre Ricardo e Vick, uma dupla que se deu muito bem no decorrer do jogo, mas que se despede, né, com a eliminação de um deles. Vamos ver quem deu adeus a grande conquista. Muito choro, enquanto alguns choravam aí as pitangas com a eliminação de Vick. Tem gente já querendo bater boca por não concordar com uma coisa importantíssima. Sabe o que é? Lavar a louça, olha só. Fico por dentro aí das novidades desse super reality com a gente, né? A grande conquista de segunda a sábado, às 10h30 da noite, e aos domingos, a partir das 11h, na TV Atalaia Record TV. Atalaia Record TV